Hoje é um dia muito feliz para a décima região, né? Nós entregamos hoje para a sociedade 22 novos militares que nós carinhosamente chamamos de águia. É a nossa tropa de elite aqui da décima região. Eles foram submetidos a um treinamento muito intenso, muito forte, que os preparam para combater em todos os tipos de terreno. Estão preparados, estão prontos para defender a sociedade. E é um orgulho para nós estar entregando mais essa turma aqui para toda a comunidade do Alto Paranaíba. Durante o treinamento nós exigimos um aprimoramento da técnica, tanto com armamento, quanto a técnica policial militar, quanto a preparação para o combate em todos os tipos de terreno. É um plus a mais do treinamento que a gente tem para toda a tropa. Temos excelentes e excepcionais militares formados para atender a sociedade. Mas essa tropa aqui é sim a tropa de elite da décima região. Além dos militares que já estão formados, que já atuam nos grupamentos Tático Móveis, nas duas companhias que nós temos, tanto em Patos quanto aqui em Patrocínio. Então hoje nós entregamos sim uma nova turma, mais preparada, mais dinâmica, com um aprimoramento profissional fantástico. E eles estão prontos para defender toda a nossa sociedade. Que para nós é um orgulho muito grande estarmos aqui. É uma vitória e a gente se alegra com todos os familiares pela conclusão desse curso. Contem conosco, contem com o nosso trabalho. A Polícia Militar está pronta para defender a sociedade. Exato. Esse curso que iniciou no início do mês de novembro, encerra na data de hoje, são 22 policiais militares, inclusive 3 são policiais femininos, que formam nesse quinto curso de Rádio Patrulhamento Tático Móvel. Esses policiais militares estão capacitados agora a enfrentar a criminalidade violenta das mais diversas formas. Aqui de diversos municípios da nossa região, Patos de Minas, Patrocínio, Serra do Salitre, até de Piraporta temos policiais aqui. Então cada um deles agora retorna às suas cidades, onde terão condições de prestar um melhor serviço e até ser referência positiva em técnica policial para os seus colegas que lá trabalham. É agradecer aos instrutores porque foram dias intensos de treinamento e hoje a gente entrega para a sociedade 22 policiais militares melhor preparados para prestar serviço de segurança pública. Esse curso não seria possível sem apoio de algumas empresas, que foram nominadas aqui na sua unidade, e muito contribuiu para o sucesso do curso.